O Bahia entra em campo hoje, às 8 da noite na Fonte Nova, duas derrotas seguidas, precisa vencer, hein, Senni? Eu fiquei surpreso de ver o... o Suma meio colocando, assim, o Bahia como favorito, porque a gente não tá vendo, assim, tanto favoritismo, a gente tá vendo um jogo bem equilibrado. Vamos colocar as escalações, o Suma e o Neto vão dar um palpite rapidinho e coloca na tela a escalação do Rogério Senni, tá? O Rogério Senni, que deve ir com o Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, será que é o David Duarte? Será que o Canu joga de máscara? Não sei. Será que vai dar o Vitor Hugo, que voltou da Turquia? Não sei também. Iago Borduk, aí Caio Alexandre, Depena e Luciano, ou Luciano Juba, se ele quiser manter o mesmo esquema, né? Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Rapidinho, Neto, só dá um palpite aí. Tá maluca essa escalação? Deve ser isso mesmo? Não tá, ele pode até inverter aí nessa questão, o Juba, o Tassiano, voltar o Juba no ataque, no lugar do Tassiano, Tassiano, voltar pra fazer o Gianluca. Prefiro. É uma possibilidade também que eu acho até mais plausível pra hoje. E o Vitor Hugo na zaga. Acho que o David Duarte não tem como não, velho. E o Internacional, hein, como deve vir pro jogo de hoje. Olha aí, ó, Roger Machado, novo técnico do Inter. O Inter não fez um bom jogo na Sul-Americana no meio da semana, foi eliminado, né? Empatou por 1x1. Bustos, o Roche no gol, né? Bustos, Robert Renan, Mercado e René. Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes. Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Esse ataque aí, Borré e Valência, é bom demais, você é maluco. O René é diferente. Mas o jogo tá... É, o René tá errado, né? Mas o jogo do Inter como um todo não tá fluindo, né? Rapidamente aí, Thiago. Não, não tá fluindo, não. E aí é que está o favoritismo do Bahia, porque o Bahia precisa de uma retomada. O Inter precisa de um renascimento, né? O Inter, a última vez que jogou bem no campeonato brasileiro, foi contra o Bahia na estreia do campeonato. Depois teve um bom jogo contra o Palmeiras. Menos lúcido, mas um bom jogo. Mas de lá pra cá, o Inter só decaiu. E foi eliminado da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil. Antes disso, já havia caído na semifinal do Cauchão. Então é por isso que o Bahia tem, apesar das suas limitações de momento, o favoritismo. Porque é algo pontual. O Inter é algo que não é circunstancial. Ele é uma retomada de um projeto com um novo técnico, nova metodologia, mentalidade. E também caráter psicoemocional. Tem sido muito abalado nas bandas do Beira Rio. Chega aí o Luciano Rodrigues, mas é um cara que chega com 21 anos de idade, com alta expectativa. Entra aí nesse plantel, realmente com a nossa esperança de que ele seja o titular. E que resolva uma parte dessa passividade aqui do Bahia. E mais que não pare por aí. O Lúcio jogaria em que posição mais ou menos aí? Na posição de quem? Ele pode fazer as duas, né? A de Itaciana e a de Everaldo. Mas eu acho que seria interessante ver Everaldo e Lúcio juntos. Eu não acho que seria algo descartável, não. Por ele ser mais jovem, pode ser que ele tenha uma movimentação melhor, né? E é um cara que tradicionalmente é ponta, né? Ponto direito de ofício. Pode também ir pra centroavante ou ponta esquerda. Mas é um cara que traz muito pra dentro, drible lá demais. Os dribles dele, pelo Lívia, possam 200 dribles em 50 jogos. Então é muito alto. Sabe o que eu queria ver de verdade? Um 4-3-3 de volta. Eu também. Com o Lúcio de um lado, Everaldo no meio e o Juba na esquerda. Esse seria um Lúcio. Quando o Biel tá... Isso seria absurdo. Mas o Sininho não vai fazer. Mas o Sininho não vai fazer, né? Vamos voltar com o Internacional agora, pra gente fechar aqui esse jogo. Já que tá falando do Lúcio, né? É, o Thiago Suman vai falar agora do Lúcio, que é o time do Internacional, mas que não engata no campeonato. E agora tem o tricolor Roger Machado por aí, né, Thiago? Como é que tá a recepção dos colorados pro tricolor Roger Machado? O Roger que tá encarando o Internacional como um degrau importantíssimo pra, quem sabe, um dia ele chegar na seleção brasileira. É o objetivo do técnico do Internacional atualmente, o Roger Machado. Então, a chegada do Roger, ela suscita alguns pontos sensíveis, sim, né? Mas muito mais por parte dos torcedores do Grêmio, até, do que do Internacional. Tem uma parcela da torcida coronada que fica resistente, porque não é o fato do Roger ter sido um jogador do Grêmio, ter sido um técnico do Grêmio. Esse tipo de relação, ela não é inédita na história do Inter, tem um pouco do futebol de maneira geral. Mas o Roger, ele tem um outro status, né? O Roger tá na calçada da fama do Grêmio. O Roger é um lugar de ídolo. O Roger, talvez, seja um trocidesto, né? Dos ídolo do Grêmio. Talvez não. Certamente ele está nessa altura. E aí, sim, talvez isso, de alguma maneira, coloque um pouco mais de tempero nessa relação. Mas outra parte da torcida, ele questiona a vinda do Roger, não por essa idolatria tricolor, mas pela falta de trabalho que justificasse o Roger ser uma prioridade de contratação. E houve a parca ainda, por conta do momento que o Roger. O Roger viveu uma descendente na carreira, a ponto de chegar no Juventude, talvez como sua última grande futebol de seriado do Campeonato Brasileiro, já que os trabalhos anteriores não deram grandes frutos. E aí, ele teve um evento satisfatório para as estruturas do Juventude. Mas nada que empolgasse. O grande mérito que faz o Roger chegar ao Inter com o Juventude é ter dado um pau no Inter nas mesmas em que se enfrentaram. O Roger eliminou o Inter do Campeonato Gaúcho e eliminou o Inter da Copa do Brasil, com um time que tem um apoio salarial inferior, que tem peças interessantes mais inferiores, mas que fez coletivamente um time muito bem amarrado e que soube mastigar o Inter do Eduardo Codê nos quatro enfrentamentos. O Inter não conseguiu vencer o time do Roger, teve no melhor do mercado de empate. Bom, então chega um pouco subsuspeita o trabalho do Roger. Não subsuspeita no pejorativo, mas subsuspeita de até onde ele pode ir. Mas eu vejo com bons olhos a partir do momento em que ele é o escolhido. Eu acho que o trabalho tem que ser balizado. Ele deve ser criticado, eu critiquei a escolha do Roger, mas depois que ele assina, não tem outro cenário. A gente não pode ficar torcendo para a tese. O torcedor tem que torcer para o time. O torcedor tem que torcer para o sucesso de quem está lá. Às vezes a gente não gosta de um jogador, mas é o jogador que pode te dar a resposta. Então, eu quero que o Roger dê certo. Só que a expectativa é diminuída, não só pela chegada recente do Roger, mas pelo ambiente do clube. O clube vive um ambiente de tensão política, um ambiente de tensão no futebol. E alguns fatores bastante graves têm acontecido recentemente, que eu posso alencar na frequência, inclusive uma matéria investigativa que eu fiz há 12 dias, 13 dias atrás. E que tem repercutido e que ontem ganhou novos episódios. E a gente pode falar sobre isso aqui, velho. Beleza. Então, já a gente fala sobre isso. E a curiosidade para esse jogo, Alan, sabe o que é? Hoje, o destino quis que dois técnicos históricos dos pontos corridos do Bahia se enfrentassem, né? Sem contratação, mesma posição. Roger Machado foi, em 2019, o técnico que fez o torcedor tricolor sonhar numa classificação de primeira parte de tabela de, quem sabe, Libertadores, no primeiro turno, 31 pontos. E aí, o Rogério Senna tinha tudo para ultrapassar com sobras. O Roger Machado, nessa temporada, não conseguiu. E no último minuto, contra o Atlético-Vianiense, aquele golzinho fez que os dois ficassem empatados em pé de igualdade nessa história, né? Então, a gente vai ter aí esse duelo, esse confronto dos dois técnicos que talvez nem saibam disso, devem saber, né? Mas não estão nem pensando nisso, mas vai ser importante para o torcedor. O Roger Machado que tem uma característica muito peculiar dele, né? Que são os contra-ataques, né? No Bahia ficou muito visível, né? Muito forte o contra-ataque que era montado, né? O Bahia era mortal naquela época ali, com o Arthur, o Zé Rafael. Ele era propício, né? E no Juventude, ele acabou implementando isso também, né? Provavelmente no Inter, já já ele vai começar a colocar isso, né? Ele gosta muito de jogar com volantes que saem para o jogo, né? Era o Zé Rafael na época do Bahia. E jogadores de ponta também, né? Com velocidade, para que o contra-ataque seja mortal. O Roger Machado tem essa característica muito forte. Gosto muito do Roger Machado, tá? Mas entendo sobre essa situação pessoal, né? Ele é ídolo do Grêmio, tanto como jogador, foi técnico do Grêmio, está na calçada da fama do Grêmio. É uma situação muito delicada, sobretudo no estado onde tem uma das maiores rivalidades do país, né? Mas acho que com o resultado, né? A bola entrando, tudo dá certo. Caiu o Galvão, o que está fazendo? Nem te conto. Bem, amigos, ela se agita. Vai acertar quantos gols da partida. Profetizou na bet nacional. Galvão, fala, Vini. Sentiu, senti. Senti que hoje tem gol, Galvão. Ele tem estilo, parou, olhou pra TV, é pênalti. Vini Júnior, partiu, partiu. Aqui tem Brasilidade, bet nacional, a bet do Brasil. Jogue com responsabilidade.